Minhas casas mal-assombradas. A minha história começa quando eu tinha uns 10 anos. O meu pai e o resto da minha família construíram uma casa para morarmos. Nós estávamos lá já fazia 3 meses quando aconteceu. A minha irmã e eu tínhamos o nosso quarto. Quando nós íamos dormir, a gente fechava as portas dos armários, mas quando acordávamos na manhã seguinte, estavam abertas. Às vezes a gente deixa elas abertas só para ver o que ia acontecer e no dia seguinte estava uma aberta e outra fechada. A minha irmã tinha 5 anos na época, e toda manhã ela saia correndo, e pulava na minha cama falando que a porta do armário estava abrindo. Outra coisa que acontecia na casa, era que de noite quando estavam todos dormindo eu ouvia a gaveta de facas da cozinha abrir, e depois fechar violentamente. E de manhã quando eu acordava uma das facas grandes estava no balcão, apontando para a porta da cozinha. Quando você passava pelo corredor a luz apagava quando você estava no meio dele, ou acendia quando você menos esperasse. O meu pai checou a fiação da casa, e nunca encontrou nada de errado com ela. Nós sentíamos como se tivesse alguém nos observando o tempo todo, isso me deixava apavorada. Nós nos mudamos dessa casa depois de um tempo, para morar perto da minha avó que estava doente. Eu achava que a nova casa não seria assombrada. Cara, como eu estava errada. A minha segunda experiência aconteceu quando a minha avó morreu de câncer. Quando ela estava no hospital eu estava a quase 300 quilômetros de distância viajando. Mas eu vi ela sentada na minha cama numa noite, e ela me disse que tudo ficaria bem, e que ela nunca me abandonaria, e que quando eu me casasse e tivesse filhos, ela estaria ali comigo. Então ela me deu um beijo na testa e desapareceu. Depois que ela assumiu uma sensação de tristeza tomou conta de mim, e eu sabia que ela tinha falecido. E três horas depois a minha família ligou para onde eu estava para falar que ela tinha morrido, na mesma hora que eu tinha visto ela na minha cama. A próxima experiência acontece praticamente todo dia. O meu marido, os meus dois filhos, 12 e 9, e eu nos mudamos para uma antiga casa de fazenda, 1930. Nós estávamos aqui há três dias quando os nossos filhos ficavam apavorados quando saíamos do banheiro, e deixávamos a porta aberta. Nós não sabíamos o porquê, até que um dia eu fui tomar banho, e deixei a porta aberta para tomar conta das crianças. Foi quando aconteceu comigo pela primeira vez. A porta começou a fechar devagar, e eu fiquei lá sentada na banheira olhando, até ela fechar toda. Não precisa nem falar que o banho acabou rapidinho depois disso. Mas se não tiver ninguém na casa, a porta do banheiro fica aberta. Bem, eu me acostumei com isso e até agradeço quando o que quer que seja que esteja fechando a porta. Eu só fico assustada quando eu tenho a sensação de que tem alguém me observando no banheiro, aí eu cesso por um pouco de privacidade e o sentimento vai embora. O meu marido trabalha à noite às vezes e eu fico sentada na sala esperando por ele, e tenho uma sensação horripilante, e eu não gosto de olhar para a cozinha. Mas às vezes eu não aguento e olho, e vejo a forma, como se fosse uma sombra, de uma mulher pequena. Então ela Samy e a sensação também. Às vezes eu sinto alguém me abraçando e cuidando dos meus filhos e eu sinto o perfume que a minha avó costumava usar. Então eu simplesmente falo, obrigada vovó, e que eu amo muito ela, e então eu durmo tranquilamente à noite. Eu posso viver numa boa com os espíritos daqui, enquanto eles me fizerem me sentir segura. Você gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal Contos de Terror. E se você tem algum relato sobrenatural mande para nosso e-mail que está na descrição do vídeo. Segue nossa página no Facebook Contos de Terror. Aqui nós acreditamos em você. Até o próximo vídeo. Minha senhora.